Eu sou um vídeo de abastuadas, correndo para o revanço É igual ao outro manso, de andar de garoto e parceiro Faz tempo que é meu parceiro, pois é meu verso que acalmar Nas pernas caminhar o ar, nas erras de desespero O meu cantar e o meu torreiro, traz a barca da quente Minha roupa de desespero já, se para mim, mas a raiva O meu cantador sabe que é criador Na memória do seu saco, sabe que é criador Na memória do seu saco Minha roupa de desespero já, se para mim, mas a raiva Amém. 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 Amém.